Música Muito bem meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan, nosso Robert, aqui está ele, Leonardo Cesar, da Silva. Leonardo tem 30 anos e é motorista da Uber? Exatamente. Dá para tirar uma bela grana na Uber? Não, mentira, já foi o tempo. Já foi. Já foi o tempo. Muita gente. É mentiroso. É? É. Sério? Profissãozinha clichê virou, né, Emilio? Sim, mas é um... É um... É um Leonardo. É. Paga boleto. Ah, já é uma coisa. Já é bom. Trabalha quantas horas por dia? Depende do dia. Tem dia que é 8, 10, 6. Depende. Depende. É, porque tem um compromisso. Eu tenho dois filhos, então... Ixi, também tem que viver. Eu conheço um cara que trabalha 14 horas por dia. Coloca o filho no Uber, fala que é Uber Poole. Não dá, pô. Fala que é Uber Poole. Põe no porta-mala, trouxa. Põe no porta-mala. Tranquilo. Você põe um travesseirinho... Vai dormindo. Põe ela também. Põe ela também. Dá um celular pra ele. Celular naquele Angry Birds. Só não deixa o carro no sol, tá? Aí passa a... Não, o Uber, eu acho que começou a declinar quando vocês pararam de colocar... Uber é um sucesso. É, balinha. Uber é um sucesso. Porque nunca mais me deram balinha. E aí é o negativo quando vocês não me dão docinhos. Mas a gente fala, Uber é transporte de pessoas, né, Boborinha? É isso aí. Toma essa. Mas tá escrito lá no regulamento que vocês têm que oferecer água mineral. É. Não é água de filtro de barro, não. Não, não é água mineral. Mineral e... Perrier. Guloseima. Leves guloseima. Isso aí é um agrado, né? É obrigação. É isso aí. Ah, mas é sempre bom. Vamos lá, Sena. Sena News. Sena, as informações. Sena. É que muita gente te tá... nos explicando do conhecimento ao saber... Campeonato Brasileiro, resultados dos jogos de ontem. E ontem um a um, um Santos e Palmeiras. Lino do Palmeiras, Sena. Lando sujo, jovem verde, imponente. Que chamada que é a Lula, 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 guarda. São Paulo, São Paulo. Salve, tricolos, São Paulo. Não, não, resultado. Foi uma série só do Mengão, no Maracanã. Gol do São Paulo. Vai chutar o passe do João... Passa pro Everton, mas tá... Gol do São Paulo! Política, Sena, política. É que o pessoal tá começando de fechar os partidos... Faz todas as respostas que agora tá pra começar a fechar as chapas. Muito bem, muito bem. Encerra o jornal, Sena. Deus é Niiiioooos... Sama-lec... Hã? Le-le-pão, polícia germã! Le-presidente! França, França. É porque tava o presidente do Samo aqui em São Paulo ontem, num evento glaciar... Aqui em São Paulo. Neymar triste. Você foi, Sena? E tava muita gente. Neymar triste, Neymar triste. Não gostei desse gol, mas agora eu vou jogar a palavra de menos uns 10 gols... Encerra o jornal, Sena, encerra o jornal. Encerra o jornal, Neymar! E de um jeito ou de outro, se deram bem. E eles agora estão tirando o sarrinho da gente aqui, porque eles moram lá fora... Estão vendo a situação que nós nos metemos aqui no país. Então, os ouvintes internacionais mandando vídeos no Brasil que nunca teremos. Vamos lá, Cabide. Beleza, qual é? Meu nome é Diego, tenho 27 anos. Moro em Nápoles, na Itália. Moro há 8 anos aqui. Moro com minha mãe e minha irmã, que moram há mais tempo. E o Brasil que nós não voltaremos... Eu vou te falar daqui a pouco. Meu, que é só uma coisa brasileira. Não fica achando que a gente está aqui no Rio de Janeiro, isso que não é bem assim, não. A gente está aqui trabalhando, dando um duro danado para nós fazer os nossos objetivos no Brasil. Porque eu aprendi uma coisa com minha mãe. Aqui a gente está comendo arroz com feijão. Para chegar no Brasil, a gente tem que comer caviar. Então, eu estou trabalhando, estou dando um danado para fazer os meus objetivos. E o Brasil que nós não teremos... O cara está embriagado, hein, ô... O cara está embriagado, hein, ô... O cara está embriagado. O cara está embriagado, não dá um... O rapaz está embriagado, não dá um... É inventeiro, ó... Vamos selecionar direito aí. É isso, porra... Ninguém vai roubar ele, não. Ninguém vai me roubar, não. Ninguém. Esse cara está embriagado. Ele está embriagado. É engordado, viu? Ele está fulgido para comprar droga. Estou levando duro aqui, né, cara? É comer arroz com feijão para comer caviar do Magílio. Estamos aí, carioqueta. Ô, Lineu, Lineu, Lineuzinho, Tonico Pereira hoje aqui. Uma grande presença, hein? Tonico Pereira, 50 anos de carreira. 50 anos de carreira desse ator. Ele está com uma peça, Julgamento de Sócrates e o filme Cro em Família, que é o filme do Cerrado, que ele também participa. Estreia dia 6 de setembro. É isso. Exato. É isso aí. Tonico Pereira. Tonico Pereira hoje aqui na programação da Jovem Pan. Um clássico em cena. É uma palestra, é uma história viva da arte da mártica brasileira. É isso aí, bichão. Fala aí, cena. Isso aí, bichão. Quem? Muito bem, meus amores. De volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Uma presença encantadora e muito importante. Hoje um programa palestra, meu querido Sena. Porque aqui está ele, um dos mais consagrados atores do Brasil. 50 anos de carreira. Temos aqui a presença do nosso querido Tonico Pereira. Aê! E o mais importante, hein? Estreia amanhã, dia 21 de julho, no Teatro Nair Belo, no Shopping Freicaneca. Aqui em São Paulo, o espetáculo Julgamento de Sócrates. O Sócrates que foi condenado por desviar a juventude. Pois é. E morreu tomando cicuta. Cicuta, é. É isso? É isso, né? É, o julgamento do Sócrates se repete durante a história toda. Ele vem acontecendo. É verdade. É verdade. Desde aquela época, a gente tem que sempre mandar alguém para a morte. Para a morte. Ou para outras coisas. Exatamente. E o Tonico é o quê? É um monólogo? Como é que é o julgamento de Sócrates? É um monólogo. Mas a partir dele eu descobri que não existe monólogo. Como assim? Como assim? Porque você tem como interlocutor a plateia. E a energia dela é trocada de forma direta com você. Então, monólogo para mim passou a não existir. Entendeu? Nós estamos ali contracenando. Sim. Então, é uma descoberta que eu fiz tardiamente. Eu tinha medo de monólogo. Eu achava que eu sou muito agregador. Preciso de gente do meu lado, perto. Mas o monólogo eu descobri que a plateia está ali comigo o tempo inteiro. É ótimo. Bacana, bacana. Então, está todo mundo convidado para ver a estreia amanhã, dia 21, no Nair Belo, o julgamento de Sócrates. Pois não, Zu? Temos aqui um gênio, né? Todo mundo aqui tem um grande apreço pela sua pessoa. Não só na dramaturgia, mas você é um cara que, na rede social, é uma coisa que a gente fica impactado, como você faz bem os stories. Segundo uma pesquisa, o Instagram é muito nocivo. Ele faz muito mal para as pessoas. Como que você lida com as redes sociais? Você usa com a ironia, com sabedoria? Abre o seu coração. Eu, meu, é com ironia, claro. Eu acho que o tempo inteiro eu lido com a vida de forma irônica. Isso é muito bom. Só com o Instagram, não. E eu acho que ele me deu, ele me abriu umas portas, porque eu sou uma pessoa meio fora do... Da caixa. Da caixa, né? Então, ali pelo menos eu falo o que eu penso, o que eu quero, de preferência, ironicamente, o que leva muita gente a não entender. Porque a ironia é para poucos. Ô, Tonico, você é um cara que, pô, você está aí há 50 anos, você é um cara experiente e tal. A gente estava conversando outro dia aqui e parece com esse negócio de... Eu não sei se é rede social, não sei se isso é um fenômeno novo, as pessoas não entendem mais ironia. Você tem que falar que você está falando ironicamente. Mastigar. É, você tem que botar um símbolo que é ironia aquilo que você está falando. Por que você acha que está aqui? Ou sempre foi assim? Não, em princípio eu não explico. Entendeu? Porque eu acho que também eu estou falando para quem possa entender ou tem interesse em entender. Agora, às vezes as pessoas pegam por um viés completamente diferente daquilo que eu falei, mas eu não me importo não, porque eu acho que isso é uma troca que pode ajudar em algum momento essa pessoa daqui a sei lá quantos anos, ou não. Ou não, também. Mas a gente joga com isso, né? Ou não é perfeito, está o tempo inteiro. E como você começou a sua carreira? Como? Quando? Quando? Bem, eu considero carreira o dia que eu comecei a fazer teatro de forma mais séria, que foi na UF. Se bem que eu não tenha sido universitário nunca. Eu sou praticamente um socratiano na minha experiência de cultura, de vivência, de tudo. Eu comecei quando eu fui visitar uma prima que estudava na UF e fazia letras e o marido dela era o presidente do diretório. No dia que eu cheguei, estava fundando um grupo de teatro. Eu tinha umas experiências insípidas de criança, de adolescente. E ele falou, ah, você gosta de teatro? Vai lá. Aí eu fui. E aí se deu uma troca maravilhosa, porque eu jogava futebol também. Era uma das opções minhas de ficar no Rio, ela jogando futebol. Eu fui para lá com uma carta de apresentação para o América. A boemia me venceu essa carta de forma total. Mas aí eu cheguei lá e peguei em 68, 67, 68, uma coisa muito bonita. E eu troquei de forma total a nudez dos homens no campo de florestiário pela nudez libertária das mulheres que estavam vivendo aquele momento ali. Maravilhoso. Foi uma troca boa. Uma troca maravilhosa. Sem nenhum machismo, gente. É só uma observação, constatação, aliás. Foi isso que aconteceu. Tanto é que eu casei com a professora de latim, que eu nunca fiz vestibular. Uma aula particular. É, eu tenho duas filhas com ela, uma de 44 e outra de 42. E hoje eu já estou com outra, quer dizer, tive algumas, mas estou agora casado com uma que tem dois filhos de 13 anos. Gêmeos. Quatro ao total? Quantos filhos? É, eu sou... É um apaixonado. Você acredita no amor? Eu não sei se eu acredito no amor especificamente. Eu acho bem romântico demais para o meu gosto. Mas eu acredito na convivência, no companheirismo, na aceitação, na troca. Isso tudo pode ser amor, né? Sim. Sim. É amor. Ô, Tunico, você semana passada foi lá na Fátima, lá, e deu o que falar aí, né? Você falou que sua mãe te deu cigarro aos oito anos? Claro. Que lance foi esse aí? Qual cigarro? Na época era assim. A cultura da época não era essa de hoje, né? E os cigarros eram normais. A publicidade era uma coisa normal. E eu, às vezes, trocava serviços caseiros com a minha mãe, assim, por cigarro, entendeu? Meu pai acho que nem sabia disso, não. Mas também eu fumei precocemente. Eu estou com 70, eu fumo há 62 anos. É a prova que cigarro não faz tão mal. Olha como ele está bem. Está firmão, hein? Um bastonete de tabaco desse um homem de mim. Sim. O cara está ótimo. Sorridei. É você que pensa que eu estou ótimo. Isso aqui é uma energia que eu não sei de onde vem. Não quer dizer também que você que fuma, você não precisa ter tanta culpa de fumar um cigarrinho. Mas o cigarro na época era maravilhoso. Sim, elegante. Aquele Humphrey Boger. Ele acendia um cigarro com uma categoria. É verdade. A mulher umedecia apenas de assisti-lo acendendo um cigarro. A brasa. Quem não iria fumar? É. Não é? O próprio cowboy do Marlboro é um clássico, né? Que morreu. De tanto fumar. Legal. Mas isso foi uma exceção. Sim. Foi uma exceção. Muito bem. Mas você acha que é certo que nem proibiram depois aqueles cigarrinhos de chocolate? O garoto. É. Você acha isso certo? Eu sou praticamente contra qualquer proibição, tá? Acho que o exercício do homem é o exercício da liberdade. É quando ele é digno. É o homem livre. É o homem pleno. Então, qualquer proibição para mim, me soa muito ruim. E no casamento tem essa liberdade? Não, não entendi. Você é um cara que busca liberdade. Quando o cara tá casado, falava eu com o Emílio sobre o fogo, né? Lá vem ele. Lá vem. Lá vem. Você sabe que no judaísmo tem uma festa que chama Lagbaomer, que é uma festa da fogueira. O que essa festa fala? É que quando você pega um bastão com fogo, ele sempre vai... Se você jogar o fogo pra baixo, ele sempre vai manter a mesma direção. Essa é a sua essência. A partir do momento que você casa, você perde um pouco a sua essência. Esse fogo apaga. E aí você perde a sua liberdade. Olha, eu com 57 anos fiz dois filhos. Então, acho que o fogo meu ainda tá... Tá queimando a brasa, né, moleque? A coisa. É porque é coisa nova, né? É diferente. Ah, foi trocando, né? Ah, é. Só no Bine Punk, né, Tonicaba? Hoje tem uma tecnologia que também te ajuda muito, né? Ah, o azul, né? Eu não falo nem de remédio, de química. Bombinha. Aquelas bombinhas. Eu já tô na segunda prótese. Tipo, a primeira talvez tenha... Então, é verdade aqueles e-mails que a gente recebe? Eu não sei se você recebe e-mails. Qual? Aumente esse e-mails. Tá procurando coisa estranha no Google. Não, é prótese. É prótese. É prótese. Você dá uma bombeada assim. Nem bombeada, nem bombeada. Não, nem bombeada mais. Eu tive a experiência, eu posso explicar? Pode. Pode. É isso que ele sabe mais que eu. Explica. Mas peraí, só uma dúvida. Uma prótese, mas daí você... Eu chamo de senhor ou de você? Não, ele dobra ela, Amanda. Qualquer coisa. Mas senhor, deixa eu estar aí. É, é... Mas você chega a... Você tá interessado. Você quer pegar, né, na prótese. Não, mas é interessante isso. Eu quero contar primeiro como é que é. Não, é interessante. Chega... Porque é uma prótese. Daí provoca a ejaculação, o ápice do prótese. Ereção, pô. Ejaculação é pessoal. É sua, não é da prótese. Por que uma prótese ejacularia? Eu não sei. Mas... É plástico. Só deixa pra cima, Amanda. Ejacula, meu amor. É só pra ficar pra cima. É porque meu namorado uma vez falou... E ela... E ela... E ela... Garoto. O Zé Bombinha. Garoto. É, pergunta do Serginho Grosman. Ele é meu amigo. Gaúcho Viril, ele falou uma vez que a ejaculação é uma coisa psicológica. Porque pode até acontecer de você ejacular só no pensamento. Você sentir o orgasmo, mas não sair. Procede, você que é mais velho. Ah, não. Laura Miller. É, beleza. Ela é médica agora, Laura. Não sei, não tem. A minha vivência é que quando... É que ela acontece. Acontece. Então devo me preocupar. É através de estímulo, né? Acontece espirra. Eu vou explicar pra você. Eu não quero também teimar o seu namorado, né? Mas eu não quero denunciar. Mas ele toma finasterida. Ele é precoce. É problema, né? Eu vou explicar pra você. É o seguinte. O cara, quando é jovem, chama padrão vidro. É uma garrafa de Coca-Cola. Ah, meu namorado tem 34 anos. Depois ele vai virando pano. Não, assim não consegue. Ele é um pano. Saco de catupiry. Ah, você põe... Saco de catupiry. Ele deixa de ser um salame e passa de ser um saco. Não tem mais aquela... Não tem. Aquela sustância. Aí vai virando Maria Mole. Não reluz. Isso. Que é o caso do mestre aqui. Aí o que acontece? Virei Maria Mole? Tem. Vai virando Maria Mole. Depois tem que botar pródice. Aí a pessoa... Vai virando Maria Mole, não é? Não, você tá nada mole aqui. Não, não. O dele tá... Você não falou que botou pródice? Botei, já tenho duas. Já tive duas. A primeira... Porque virou Maria Mole. A primeira eu acho que foi por uso excessivo. Sim. Mas, ô Tonico, voltando no assunto que a gente tá falando aqui, que você tá falando da liberdade e tal, você começou em 68, que foi uma época de regime bravo de censura, né? É. Eu acho que foi a época mais pesada. Mais pesada. Mas, ao mesmo tempo, mais criativa. Mais comprometida. A sociedade, os estudantes, principalmente, os universitários, né? Que eu não fui, mas convivi com eles, eram muito mais participativos. O meu grupo mesmo, de vez em quando, sumia um. Entendeu? A gente virou até quase que uma rotina isso, essa expectativa do vai, vem, vai. Foi uma coisa que eu vivenciei muito proximamente. Eu tava vendo um documentário, outro dia, muito curioso. Era a respeito de um filme, e aí você tinha que levar o filme pro censor, pro censor falar, ó, isso pode, isso não pode, corta aqui e tal. E aí tinha, tinha duas merdas, falava duas vezes no filme merda. Aí o censor chegou pro diretor do filme e falou, ó, é só uma que pode. Só pode, só pode, uma merda. Então você tem que tirar. E aí ele falou, de quem que eu vou tirar a merda? Você é desse personagem desse? Deve ter sido um negócio... Era, 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 era... Até engraçado. Até engraçado. A gente, a gente fez uma vez um espetáculo lá, que era um Prometeu acorrentado, que o elenco ficava misturado com o público no DCR e no chão e tal, o elenco levantava um, falava, blá, 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 aí o censor foi ver o espetáculo. E a gente só dava a luz de quem falava. E aí era engraçadíssimo, porque a gente cortava a luz de oente, o censor corria, porque ele, pra ler o texto, tinha que ter a luz. Foi ridículo. Coisas ridículas aconteceram, não só com a gente, mas com... Com vários grupos de teatro, isso acontecia muito, muito, muito. Você acha que agora tá acontecendo isso? Tem algumas pessoas querendo ser justiceiros, entrando assim, porque agora todo mundo tem contato e todo mundo tem voz. Você acha que tá voltando meio que uma censura meio esquisita? Eu acho que hoje você tem uma pseudo liberdade, né? E essa pergunta eu até transfiro pra você. O que você acha como comunicador? O que eu acho como comunicador? Tem essa censura pra você? Tem, claro. Ah, bom. Claro que tem. Na hora deles não sabe de onde vem. Esse é o problema. É. Esse é o problema. É quando você não vê. É tipo mormaço. Você pode falar uma meleca aqui e do nada um buraco negro te leva. Distorce, hein? Distorcem, fica todo mundo surdo, ninguém quer entender, ninguém quer te meter a faca. Ela tá equivocada em uma série de coisas. Por exemplo, quando você tem um aumento de igrejas evangélicas e etc, etc. Mas no fundo, no fundo, todas obedecem a um Deus só. E esse Deus, pode falar palavrão? Pode. É o mais filho da puta que existe. Aliás, eu não me chamo de filho da puta. No meu espetáculo eu faço isso. São os filhos do mercado. O mercado é o grande gestor que ninguém sabe quem é o mercado. Que ninguém sabe quem é. É um mormaço. É um mormaço. É um mormaço, é. É um puta mormaço. Então, mas isso por quê? Porque você acha que as pessoas estão mais conservadoras? Ou elas estão com medo de tudo? Estão, sei lá, esquisitos. De que pessoas? A linha de perseguição. Não, eu digo assim no geral. Esse é o coletivo. O coletivo que fica... O coletivo está alienado pelo mercado. Você entendeu? Eles te oferecem parâmetros de subir na vida esquecendo que você tem que estabelecer pelo menos o mínimo para viver. Então, você tem... Eles criam metas ilusórias e todo mundo persegue essa meta e se acostuma na merda com essa... Padrões. Com essa coisa, entendeu? Então, é muito... Esse deus mercado, ele é de uma crueldade. Então, o Zucama, ele foi para a Rússia agora. Ele conheceu a comuninha lá. Lá vai eu. E olha lá. Ele conheceu a comuninha. Estou apaixonado. Ele conheceu a comuninha. Mas eu não sei por que eu exponho assim. E aí, o que acontece? A comuninha? Mas põe a comuninha aí. Depois nós vamos dar o face da comuninha. Falei com ela hoje. E a Rússia? Valéria. 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 Te amo. Moscou. Olha o que ele arrumou. Essa foto não pode. Olha o que ele arrumou na Copa, amigo. Arrumou em Moscou. Olha a Copa. Você que trouxe a taça, hein, amigo? É russa. É russa. Você é um maluco. Esse trouxe a taça. Esse do mercado entre Rússia e Brasil, ele importou. Aí ele foi lá e ele falou, Emílio. Mora num apartamento muito simples. Me deu valor. É de muita simplicidade onde ela mora. O europeu, ele é assim. Ele é mais simples. Ele não tem esses... Eu achei o máximo. Eu não falei o simples no pejorativo. Eu acho que a gente vive um padrão. Você usou a palavra muquifo. Falou. 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 Mora no muquifo. Espeluca. 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 Se minha família visse isso... Por que ela não fala português, ela vai entender? Você falou, não sei como vou trazê-la para a casa de meus pais. É, meus pais não concordaram. Esse cara tão louco. E aí ele falou assim, milionário. Isso morando na coib. E aí, ele teve esse choque. Por quê? Porque é uma menina inteligente. Com a dimensão. É uma menina. Mais uma menina. Eu sigo... A gente segue um padrão estético. A gente precisa ter um puta carro. Tem um apartamento de grã. Nós, né? A sociedade nos impõe. Você tá com um carro, o cara fala, olha o carro que você tem, a roupa que você usa. E na Rússia, obviamente, por ter tido uma cortina de ferro, um país fechado, eles não têm esse valor. Não têm. O valor deles é totalmente diferente. Você precisa comer bem e você precisa viver. Viver. É isso. Saúde, segurança. E me trouxe esse grande valor. É simples assim. Eu não quero ter uma casa com mais cinco babás, oito iPhones. Você quer sim. Não quero. Hoje eu não quero. Você quer uma 4K. Eu era um cara que eu tava atrás de uma varanda gourmet. Eu ia lá na Fast Shop, a geladeira com duas portas. Que babaquice a minha, não? Então, hoje eu percebo. Sempre te falei. Que babaquice a minha. Coitada. Sério, queria uma Land Rover. Não. Hoje eu tô aqui. Falou, não tenho nem coragem de levar a menina na hebraica. E agora se filiou ao PC do B. Exatamente. Lula livre. Passou. Passou a conhecer uma mocinha maravilhosa. Tá aí, ó. Eu ando toda a boca com a minha caminheta da vermelha. Pois é. O sexo é modificador. É transformador. Transformador. Eu agradeço ter tirado a foto ali, porque senão eu não ia conseguir fazer o programa. Muito bem. Tem pergunta? Filho, nós sabemos que o Tonico foi, durante muitos anos, o Robin do Lineu, na grande família. É o Mendonça. Oh, Lineu, Lineu, Lineu. E eu queria saber, Tonico, como é que foi essa experiência desse personagem? Ficou muito famoso no Brasil, né? Eu acho que muita gente para na rua ainda. Você fala, ah, cadê o Lineu? Aí você fala, morre. Isso, Ti, como é que você reage a esse povo na rua? Eu reajo bem. Eu costumo tratar muito bem. Aliás, eu tenho uma proximidade com esse povo. A partir da família que eu vim e que tenho ainda, que é meu pai com 94 anos, que ganha dois mil reais por mês, entendeu? De aposentadoria, meus irmãos e tal. Então, essas coisas me alimentaram na minha vida, na minha profissão, entendeu? Estão muito próximos de mim. Então, eu sou acostumado. Eu tiro foto com 500 pessoas. Eles até se incomodam um pouco pela minha simplicidade, porque eu acho que eles queriam uma postura mais ativa, mais, 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 como é que fala? Neymar. Mais Neymar. Mais boa. Mais Neymar. Vai tirar foto, cai no chão. Claro, claro. Muito bem. Eu vou, posso tocar uma música? Pode. Eu vou tocar uma música, mas deixa eu passar o serviço aqui. Depois nós vamos falar do filme. Que é o Crow em Família, que é aqui do Marcelo Cerrado, que vai estrear dia 6 de setembro. Porque o Crow é aquele personagem de grande sucesso que ele fez. Teve o 1, né? E agora é o 2º, né? Foi da novela, daí teve um filme e agora é o 2º. Isso, foi da novela e está no 2º. Vai estrear 6 de setembro, uma super produção nacional. Depois nós vamos passar o trailer, daqui a pouquinho, e a peça, o espetáculo, que é o Julgamento de Sócrates. Vocês sabem a história de Sócrates? Você pode contar para a gente, Emílio? Você pode contar. Não, eu não vou contar. Conheço mais a do Raí. Não, você conhece o Raí. É o Raí, eu conheço mais. Democracia corintiana. Doutor Sócrates. No próximo bloco, o Tonico vai contar um pouco a história do Sócrates, que é esse filósofo. Um beijo, doutor. Grego. Sim, filósofo grego, que andava, ele andava pela rua, não tem nada escrito do Sócrates, e ele foi condenado porque ele sempre perguntava as coisas. Ele sempre, ele era... Questionava. Ele questionava. Isso, ele questionava, e aí os caras falaram, ó, você está... Pica de boi. Você está queimando o filme dos deuses tal, então você vai morrer, vai fazer o julgamento. E é isso que se trata, é disso o espetáculo, né? Perfeitamente. É disso que se trata o espetáculo, porque é o julgamento do Sócrates, estreia amanhã, às nove da noite, no Teatro Nair Belo. Ou seja, compre o seu ingresso no site todos.com.br. No espetáculo, no espetáculo no Freire Caneca, é sábados, às nove da noite e domingo, às dezenove horas. A gente volta daqui a pouquinho com o Tonico Pereira, aqui na Jovem Pan. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa, estamos aqui, ele que está comemorando 50 anos de carreira, entre os mais consagrados atores desse país. Ele vai da comédia ao drama como pouco, são mais de 50 filmes, novela, e ele está em São Paulo. Vejam vocês que sorte nós temos. Estreando amanhã, 21 de julho, o julgamento de Sócrates no Teatro Nair Belo. O Teatro Nair Belo, você sabe, no Shopping Freire Caneca, às nove da noite e domingo, às dezenove horas. Temos aqui hoje o Tonico Pereira e estávamos falando do julgamento do Sócrates, desse filósofo, o pai da filosofia ocidental, que foi julgado pelo povo e morreu, tomando cicuta. E quem, porque o Sócrates não escrevia, quem escreveu foi o Platão, né? O Platão que escreve sobre o Sócrates, e no julgamento ele vai contra a democracia, porque o Sócrates quando foi morrer, eu posso estar enganado, quando ele foi morrer ele estava bem tranquilo, ele não estava preocupado com a vida dele nada, ele queria saber a verdade daquele negócio. E o Platão ficou puto, porque ele falou, democracia não funciona, porque do mesmo jeito que o tirano a democracia pode ser. É mais ou menos isso, né? Olha, eu estou aprendendo com você, vamos lá. Não é isso, não, não sei o que está fazendo, pô. Eu, olha, eu estou... Está incrementando, então o meu botão vai dizer que ele só vai dar um cromo. O que eu tenho de similaridade com o Sócrates, e que eu gosto muito de ter, é que o Sócrates nunca escreveu. E eu, Tonico Pereira, também nunca li. Então eu acho que tem um dado bastante aproximador, né? Eu, quando falo que nunca li, é claro que eu li alguma coisinha, mas eu não tenho nenhuma academia puteira, entendeu? Eu sou fruto dos bares e puteiros do Brasil inteiro. Opa! Sim. Boa! Onde se aprende também. Nada como uma boa conversa. Nasci em Campos, na Rua 21 de Abril, número 155, que era uma rua de prostíbulos. Lá em Campos dos Goitacás. É, eu fui literalmente amigo, brinquei, joguei bola, nadei no Rio Paraíba com os filhos da puta. Mas isso aí não é demérito. Eu acho... É bom que você chamava e falava, é, sim. É, eu acho que é, foi muito, uma experiência muito linda, além de entregar leite nos puteiros. Isso daí é uma... Poxa, você fez a alegria da galera. Todo mundo entregava, né? Tem frequência e entrou até hoje. Elas só iam dormir depois que eu chegasse com o meu leite, entendeu? Botava as meninas pra dormir. Só no todinho. Tem aquela história, né, da doação da perna. Sabe dessa história? Dor. Não, Dor. Não vou contar, é pesado. Não, agora conta. Pesada não. Ah, é pesada. Não, pesada não. Troca, troca, troca as palavras. Não, não, não queira. Vinheteiro, você tem pergunta, Vinheteiro? Eu tenho uma pergunta mudando um pouco de assunto. A Grande Família foi um dos raríssimos programas humorísticos que tinham graça, né? E eu te pergunto, é, dá pra comparar, a Grande Família é o Simpsons brasileiro? Mais ou menos a mesma coisa? Tem alguma aparecência, sim, claro. A Grande Família tinha um sintoma muito pertinente, que era da família suburbana carioca, né? E isso, mais brasileiro, é impossível, né? E aí eu deu a felicidade de ter um elenco bem gostoso, bem bom, né? Bem eficiente. Sim, maravilhoso. Então, redundou nesses 14 anos de programa e eu agradeço muito. Eu fiz dois programas muito grandes, que foi o Cíntico Capão Amarelo, que você falou do Mendonça, mas o Zé Carneiro, pra uma geração acima de 45 anos, cara, é de uma vibração pra esse pessoal, incrível, porque foi feito pra infância deles, né? E eu tenho essa felicidade de estar no imaginário dessas crianças também, foi muito legal. Eu não sei se eu respondi, porque eu tô perdido. Respondeu, respondeu. E trabalhar com humor, você se sente à vontade? Você tem essa coisa de alegria, comicidade, emoção e carisma? Você acha que o humor é uma arte mais complexa que o drama? Olha, eu procuro, nas minhas abordagens, não ser nem humorado, nem triste. Eu procuro uma linguagem que é a do ser humano, que se chama tragicomédia. Porque o homem é tragicômico na sua essência. A nossa história em si, né? A nossa história, e pessoalmente... Pensar que a gente nasce já pra morrer, já é uma... É, 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 o fogo, né? Isso, nasce, sai de um lugar que a gente vai querer voltar o resto da vida, é uma doideira. Ninguém entendeu, né? Não, peguei, peguei, peguei. O ator interpreta uma pessoa, segundo o Seinfeld, eu vi uma entrevista, eu tô roubando, né? Porque não é da minha cabeça isso, é bom falar. Se você citar coisas, eu posso dizer, não conheço. Então, tudo bem. Então, vamos fingir que é o que bolei. O ator, ele interpreta pessoas, e o humorista, ele interpreta ele mesmo. Você usa de qual técnica? Você interpreta pessoas ou você usa você mesmo? A minha, a minha, a minha, o meu canteiro, né? O humorista, ele mesmo? É, é... Você entendeu? Entendi. Carioca não tem a mesma... Não entendi, eu não concordo. Então, eu tenho que mudar de apelido, hein? Não vai ser mais carioca. O trampista, nem fiado, nem avista, meu irmão. Entende, nem fiado, nem avista. É isso aí, eu tô ligado. Ele não entendeu, mas deixa a balança. O que que eu tava falando? Os canteiros. Onde é que você vai buscar? Onde é que você busca a atuação? Esse canteiro é que eu preservo muito, ele é a matéria-prima de todos os meus personagens, e minha mesmo. E ele é formado pela minha vivência, pela minha experiência, pela troca que eu tenho com o mundo, que é onde me interessa viver, é trocando, é discutindo, é contra, a favor, mas fundamentalmente se respeitando as opiniões, etc. Mas formando esse canteiro que vai produzir 5 mil ideias, 500 formas, e isso aí eu tô falando em números limitados, porque é infinito, é onde eu procuro a minha essência de interpretação. E eu tô num país que tem uma riqueza maravilhosa e que tem uma coisa mais linda que eu encontro. Darcy Ribeiro falava isso também, mas é fundamentalmente a missagem. A missagem brasileira é uma coisa que é maravilhosa. Eu tenho até camisetas que eu tenho, uma delas é mistissagem, linda sacanagem. Mas você acha mesmo isso, da mistissagem? A mistissagem você acha bom pra um país? Completamente bom. A França, por exemplo, eu ia ficar puta de você agora, se você falasse. Mas a França, você vê que a França agora, eles estão num dilema danado por esse caldeirão que tá vivendo agora, né? A gente aqui juntou italiano, que é um... Alemão, africano, japonês, português, espanhol, português, é uma turma pesada que juntou. Índio, tamoio, tupinambá. Você acha mesmo, você acha que... Acho que a missagem seria o ápice do ser humano. Ou seja, ele estaria resolvido na sua essência, na sua origem, resolvido em tudo. Agora, é evidente que a gente lida com pessoas e pessoas. Tem gente que vai contra isso, discrimina isso. Eu tenho uma frase, eu já falo isso há muitos anos, já escrevi até um artigo que saiu no Globo na época sobre a Copa do Mundo que foi perdida com o Cacá. 2006, Alemanha. 2006, né? Alemanha. É que, na verdade, naquela Copa, como nessa também, faltou Didi no Cacá. Porque o grande grito de independência brasileira, independência ou morte, não foi dado pelo imperador lá, o Dom Pedro, né? Dom Pedro I no Ipiranga, as margens do Rio I, foi dado pelo Didi nos campos da Suécia. Ou no campo da Suécia, na final da Copa da Suécia, quando os suecos fizeram o primeiro gol. Eu não sei se vocês sabem com essa história. Ele pegou a bola. Pegou a bola, ele não pega nem assim, ele pega com uma irreverência, numa mão só assim, vai andando e falando para o Zagalo que estava aflito para começar o jogo, que estava 1x0. Ele fala, não, a gente vai meter gol nesses lourinhos. E vai até o meio de campo, bota a bola, alguém sai para ele, acho que Vavá, que antigamente tinha que dar a saída para frente e retornava para trás. E o Didi lançou a mensagem. Ele pega, dá uma de três dedos para o Garrincha na ponta, que arrasa a defesa da Suécia e chuta e a bola bate aqui na rede, mas moralmente ele acabou com a Suécia. Moralmente. Esse é o grito de independência real brasileiro. Entendeu? Eu entendo assim. Eu discordo o Nelson Rodrigues porque ele fala que ali o Brasil perdeu a síndrome do complexo de vira-lata, eu não, eu acho que o vira-lata é o grande cão que nós somos brasileiros. Eu gosto da rua, eu não queria ter sido feito num laboratório alemão, para se chamar dogue alemão, pastor alemão. Eu quero é transar na esquina, na rua, tirar um rabo com a irmã. Mas falando de menino Neymar, o que você falaria para o menino Neymar que acabou de tatuar a frase gigante pela própria natureza? Ele tatuou isso ontem. É porque ele não viu o meu retrato nu. Vamos caminhar para ele. Não viu a bombinha. Não viu a bomba lá. Tonico ou pirox. É difícil, né? Falta alguém que lance a real para ele. Por que não chega a verdade para ele? Meu amor, a estrutura brasileira toda, esses meninos chegam à seleção hoje em dia, eles chegam, é aquele negócio, eles são frutos do mercado. Isso. Eles jogam bola? Jogam. Mas aí a personalidade, hoje se comemora um gol de uma forma mais escrota possível. O cara pega a bola, corre, bate três adversários, libra três, quatro, cinco. Aí o outro entrou, ele jogou, bateu na bunda desse e entrou. Esse que bateu na bunda e fez o gol, corre para a câmera. E fala, vocês vão ter que me esconder. Faz sinalzinho de ficar quieto. Faz sinal de cala a boca. É, aqui é o cala a boca. Escroto. Isso é de individualismo que a gente que está presente hoje na nossa vida e o campo de futebol é uma amostragem disso muito forte. Entendeu? Então, cacete. Isso era para ele correr e agradecer o cara que chutou e a bola bateu na bunda dele e entrou. Fominha. Ele vai... Não é nem fominha, porque talvez tenha sido até um acidente. Aí ele vai para a câmera porque ali rende... Como é que é? Likes. 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 Rende contrato. Mas você acha que todo mundo muito individualista hoje virou esse negócio de... Selfies. De selfie, de iPhone, iPad, eu, eu, eu. Você trabalha lá na Rede Globo, que é a máquina do ator. Você acha que o ator está mudando? Ele está mais individualista? Menos Mambembe, cigano? Isso aí é sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu não falo a Globo em si. Eu falo a linguagem da televisão. O mercado. Está levando a isso. Agora, os atores podiam ter mais cuidado, né? De pesquisarem, de se interessarem pela vida. Não seja mais grupo, né? O pessoal não se junta mais para fazer o negócio. Não. Fala com o meu produtor, meu. Eu já critiquei isso porque eu adoro elogiar. Adoro. É uma coisa que me satisfaz tanto elogiar. É ver o trabalho de um colega e poder ligar para ele e falar. Pô, que linda cena, que não sei o quê, que não sei o quê. Porque aí teve uma época que eu procurei o Wagner Moura por um trabalho que ele fez, que eu acho que é o melhor trabalho dele, que era com o Antônio Fagundes num filme Deusa... Sei lá. Deusa Brasileiro. Acho que é. É. Mas aí não foi. Até eu consegui. Mas eu liguei. Eu levei uma semana ligando para ele. Eu fui encontrar ele no Nordeste, filmando, não sei onde. Só para dar parabéns. Parabéns. E isso era de uma felicidade para mim poder falar isso. Hoje, na maior parte das vezes que eu ligo, não atende e tem que falar com o produtor. Eu não vou dar parabéns para o empresário dele, cara. Manda no Whats. Não vou, não vou. Eu me recuso a isso. Antigamente, meu amor, a gente ia para uma casa de um amigo ou de uma amiga ou de uma comunidade qualquer, ia para uma festinha com todos os ingredientes de uma festinha na época e saímos de lá uma semana depois. Às vezes ficava morando para o resto da temporada. Hoje, a gente não conhece nada dos meus colegas mesmo. É que começaram a ter mais casas, né? São poucos que a gente tem acesso ao telefone. Mas você acha que é o mercado? O mercado que fez isso? A indústria, o profissional. Eu sinto que ele é investidor de onde é uma bolsa qualquer, deve ser a bolsa paulista, que ele faz a defesa. Porque eu tenho leitura, não adianta você fazer a carinha assim. Olha, olha ele. Você acha que... Do quê? Ele é malaco. Ele está falando muito do mercado, ele, porra, você é um cara que, porra... Não, não, eu estou dizendo o seguinte, o que fez... Vive do leitinho do mercado, não é que... Não, não, o que fez com que isso se transformasse nisso? Qual foi o ponto que isso virou? A indústria? Não, amor, a gente passou por um governo ditatorial... Não, mas desde o Estado Novo, né? Não, não, mas pera aí, pera aí, pera aí. O Estado Novo é importante falar também. Não, pera aí, gente. Não é, pera. Mas é isso, não adianta falar só de 64, temos que falar do Estado Novo. Mas você quer falar o quê? De política brasileira? Não, não, ele, 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 ele está partindo de um ponto, parece que o Brasil começou ali. Não, não, mas não é Brasil. Eu estou me falando... Eu achei legal ele me considerar uma criança que não sei que fez. Não, não, não. Que fez, mas é... Que fez de antes. Mas é, parece que 64 foi uma coisa horrível, mas a gente já vinha horrível faz muito tempo. Não, mas não estou falando de Brasil, estou falando do artista. Não, não, mas ele está tentando trazer um paradoxo. Eu acho pertinente a pergunta, mas eu te digo que a história, ela é redonda, ela vai acontecendo sistematicamente e às vezes se repetindo muito. Sim. Na maioria das vezes, a gente, por exemplo, agora está vivendo um momento que mudam os meios, mas a repetição do fato está acontecendo. Mas é um pouco sistemático de nossa cultura também. Porque... É da cultura mundial, não é, meu amor? Não é brasileira só não. Não, é mundial isso. É das capitanias. É burocrático. Não, 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 mas o Brasil tem a sua peculiaridade, Amílio. O Brasil tem uma peculiaridade. Não, o Brasil tem uma parada que se... Eu estou me interessando bastante a história do Brasil nos últimos três anos, tem caído a fundo. E eu tenho percebido uma coisa, o Brasil, toda vez que ele se levanta, ele vai lá e se derruba. O brasileiro, a comunidade, o nosso espírito é de destruição, de autodestruição. Você acha que isso é uma opção do povo? Não, mas acontece. Isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim, não é o Brasil. Mas o Brasil nunca viveu uma cultura, então por que o Brasil nunca foi o primeiro mundo? Daqui a 20 anos vai acontecer de novo. Mas o primeiro mundo é um conceito que não existe mais. Não, então não existe. O que é o primeiro mundo? Eu posso estar muito feliz em um quinto mundo. E o que me importa é a felicidade do ser humano. Não, mas peraí, mas morar na merda ninguém merece, chefe. Morar no esgoto, falta a dignidade. E a dignidade? Tá bom, e você morar cercado de mordomias, que não são nem necessárias, você ganhar mais do que precisa, você acha que é o quê? É uma merda isso. Eu sei, mas como é que vai fazer? Mas como é que vai fazer? Ué, eu caminho, o meu projeto de vida é a próxima respiração. Mas o seu projeto de vida não é o projeto da outra, isso que é o problema. Eu acho que todo mundo se renova a cada respiração. Então, a gente está caminhando e aí as opções são nossas também, de o que que você quer para a vida. Eu, por exemplo, eu tenho alguns fetiches completamente capitalistas. Por exemplo, eu tenho... Eu coleciono carro antigo. É capitalista. Mas sabe o que é? Não, não é. Primeiro é o bom gosto do carro antigo, que é diferente de me darem um Porsche 2020. Panameira, Panameira, tu ia curtir, Lec. Panameirão. Não, não, não. Você não está entendendo. Eu tenho Morre 52 em inglês. Eu tenho Barracuda, Plimulte Barracuda 67. É outro de apasão. É outro de apasão. É um feitiche. Como eu também não posso ir num brechó ou num... Era um desejo de menino que ficou e morou em você. Claro, meu pai não tinha carro. É isso, é um desejo de menino. Era o meu brinquedo. É o teu desejo capitalista de menino. Não, não é capitalista, cara. Capitalista é outra coisa. Capitalista é a acumulação sem necessidade. Mas quantos carros você tem antigo? Agora eu vendi seis. Então é essa acumulação, cara. Ele entende por outro lado. Eu coleciono moedas, eu adoro moedas, de antes de Cristo, numismática. E eu tenho pra... Não dá pra explicar o que é, mas eu tenho prazer em ter um dobrão, de ter um patacão de prata 920 reais. Eu olho pra ele e me sinto... Isso não significa riqueza pra você. Não. É um prazer pelo... Mas tem gente que tem prazer em ter cobertura, em ter morar no condomínio rico. Só eu, meu irmão. Não é você, mas tem gente. Então a gente também não pode ir. Você mora na cobertura, no condomínio rico? Melíssima, trem. Triplex. 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 Mara no triplex. Maravilhoso. Não mora em cobertura. Mora no triplex. Não puta. Não nasci em São Gonçalo. Não nasci em São Gonçalo, você sabe como é. Eu queria comprar esse triplex. Eu tenho uma loja de parafuso, né? Ah lá. Dona Porca e seus dois parafusos. Dona Porca e seus dois parafusos. São Gonçalo, pô. Nasci de criada na Covanca, pô. Ô, Tonico, mas isso aí é uma coisa... É isso que você estava falando, né? É muito difícil a gente... É muito difícil definir, né? Dessas coisas, né? Cada um pensa de um jeito, né? Claro, graças a Deus. Mas eu tenho isso como um valor histórico ter. Um carro que às vezes pode até não ter valor nenhum. Tem só para mim. Mas eu tenho, eu gosto. Eu tenho uma mobilete antiga. Aí sim, hein? Então, mas por exemplo, que a gente estava discutindo aqui antes, eu acho que mais ou menos isso, se eu peguei alguma coisa, é que país que nós queremos para nós? É. O Fantástico. Todo dia o jornal da jornal está mostrando isso lá. O Brasil não quer. Então... Eu não vi ninguém. É o Brasil que você quer. É o Brasil que você quer para todo mundo ou é para si? Essa é a minha pergunta. Toda vez que passamos no Fantástico. A partir do momento que você escolhe para si o país, aí que está o lance. O direito, ele vem a partir do seu dever. Se todo mundo que quer o seu direito e cumprir com o seu dever, o Brasil vai ser melhor para todo mundo. Mas não foi isso que eu perguntei. É isso. Eu tento comprar sem dever. Mas é uma coisa que... É difícil. Todo mundo quer ter direito, mas ninguém faz por onde, porra. Mas eu não sei se quando as pessoas mandam vídeo para o Fantástico, elas querem o país para todo mundo legal ou vai só dar rolê. Eu posso falar uma coisa? Eu quero aparecer na televisão. É isso aí, cara. Eu quero aparecer lá no... Porra, é o momento de glória. Todo mundo só vai de corrupção. Eu não quero corrupção. Muito bem. Eu vou agora fazer um break agora. O papo está muito bom. O Tonico sempre é um bom papo aqui no Pânico. E você tem a oportunidade de assisti-lo em São Paulo, no Julgamento de Sócrates. Vai estrear amanhã, 21 de julho, o Teatro Nair Belo, aqui no Shopping Freicaneca, na rua Freicaneca. Sábados, às 21h e domingo, às 19h. Para comprar, você compra no tudos.com.br. Esse site você compra antecipado. E em 6 de setembro, estreia Crow em Família, que é um longa-metragem, é uma superprodução nacional, Crow em Família, estrelado por Marcelo Serrado e grande elenco. Daqui a pouquinho vão passar o trailer. Para você seguir no Instagram, é tonico.pereira. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Pan. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui no Pânico na Jovem Pan para todo o Brasil. Tonico Pereira está aqui com a gente, comemorando 50 anos de carreira, 50 anos de sucesso. E está em São Paulo para você. Olha que beleza. O Julgamento de Sócrates, ele está levando aqui, vai estrear amanhã, dia 21 de julho, o Teatro Nair Belo, no Shopping Freicaneca, sábados, às 21h, domingos, às 19h. Para você comprar antecipado, você compra online no www.tudos.com.br. e também vai estrear o Crow em Família. Vai ser o filme com o Marcelo Serrado e grande elenco. Ele está no elenco, promete ser uma superprodução, vai estrear dia 6 de setembro. E agora, em primeira mão, vocês vão ver o trailer agora. Muito bem, estreia dia 6 de setembro e promete ser uma superprodução nacional. E o Tonico está lá no filme. Vocês têm mais perguntas? Eu tenho uma pergunta para fazer, aproveitando essa onda do filme aí. Você faz o pai do Crow, que nota-se que é homossexual. Pode notar? É, deu um pouquinho. Viadão mesmo, né? O Crow é uma bichona. Por acaso, hoje em dia, nessa época de separação de héteros e homossexuais, tivesse um filho gay para você, tudo bem? Ou você é um cara conservador e fala assim... Aqui não. É evidente que tudo bem. Aqui é proibido, proibido. Pô. Muito coisa. E tem um detalhe também que eu vou adiantar para vocês, talvez vocês não saibam. Não tem nada a ver com a minha opção pessoal, sexual e tal. Mas o autor do primeiro beijo gay no cinema nacional tem 38, 40 anos. Sou eu e o Anselmo Vasconcel. No filme... É um filme do Miguelzinho. E até hoje você não esqueceu, né? Não, me lembro muito, né? Mas eu não esqueço, não. Não esqueço, não. É completamente... A outra coisa que eu queria agradecer também, que eu acho que foi muito legal, é que puseram ali Marcelo Serrado e grande elenco. Eu me senti muito lisonjado porque podia ser pequeno ele. Sim, sim. Um grande elenco. Olha o Seninha, Leandro. Fala, Sena. O que você quer saber, Seninha? Eu vou fazer uma somenagem para ele, que ele nem esperava, que eu vou declamar o hino do time que ele se consagrou, o Goitacás. Sou o Goitacás, sou o Goitacás até morrer, nosso lema é vencer, vencer, na vitória, na derrota, na alegria, no amagô. Sou o Goitacás, sim, senhor, sou o Goitacás por amor. Boa cena. Meu filho. Que homenagem, hein, Sena? Zuz, você está muito caladinho, Zuz. Não, do nada. Ele está pensando na Russinha. É, a Russinha agora é tudo para ele. Foi tão participativo no primeiro bloco. Não, não, você está só pensando na Russinha agora. Russinha errada, cara. Atenção, ouvintes, daqui a pouco nós vamos dar o Instagram da Russinha. Nós vamos descobrir, nós vamos mudar o Instagram. Só entrei no stories dela depois do Instagram, até fiquei um pouco assustada, ela é bem animada, né? Ela está ouvindo, ela está ouvindo. Ela não entende, mas ela está nos vendo ao vivo. Pri, Viet. Para matar a saudade. Eu queria saber uma coisa sobre a peça mesmo. Qual que é o julgamento que... Eu estou mudando de assunto porque o Emílio me constrange. Emílio, que eu considero, além de um cara que eu trabalho junto, eu abro meu coração para ele e ele expõe de uma forma extremamente deselegante. Um tempo ele faz isso. Foi assim no meu casamento, onde não deu muito certo. E agora numa nova relação, onde eu estou tentando apostar. E ele falou, traz ela para cá. Será que eu trago uma russa para morar no Brasil? Você vai trazer ela e nunca mais vai embora. Então, você traria uma mulher para o Brasil? Uma mulher gringa? Você que se apaixona? Eu traria qualquer pessoa que estivesse ligado a mim. Se você não trouxe, você é trouxa. Você acha mesmo? Você é trouxa. Você acha? Porta, velho. Estava falando para o especialista. É verdade. Ouve o cara. Quando eu falo de... Mas é, ouve o... Você tem essa experiência. Uma mulher socialista... Carrega a mala para vocês. Uma mulher socialista, ela tem uma outra visão do mundo. Ela não consome... Depois ela vai virar. Vai querer bolsa. Vai virar uma marina-mântega. Vai virar uma marina-mântega. Vai virar uma marina-mântega. Mas até lá, você tem um período longo. Então, são pessoas... Opa! São pessoas que têm muito mais... Elas se comprometem muito mais com relações. Sim. Humanas, né? Relações humanas. Eles têm muito esse negócio de... De... Como é que fala? Solidariedade. São muito... Solícitos. São muito... Muito juntos. São muito... É outra visão. Próximos. Muito próximos. Gostam dos seus semelhantes. Sim. Já que estamos filosofando, o que Sócrates diria? O que Sócrates fala na peça? O que você debate? Qual que é a mensagem que a peça? Olha, a adaptação que foi do Ivan Fernandes, ele me apresentou uma adaptação. E com os ensaios e com a convivência minha com o texto, eu fui contextualizando. Porque... Por exemplo, a minha frase aqui é muito perfeita. A única relação que me permito com acadêmicos é ser estudado por eles. É. É uma frase... Então, eu não queria o academicismo que tratam Sócrates, eu queria essa coisa minha, essa abordagem pessoal. Então, eu contextualizei. Então, você vai vendo os julgamentos históricos e injustos que aconteceram na história, trata um pouco disso. que 400 anos depois do Sócrates teve o Jesus Cristo, né? E veio vindo. Teve Mandela. Outros pensadores. Não, não só pensadores. Mandela, né? Os zumbidos, os zumbidos palmares. E aí, Lula. Lula. Lutero. Lutero. Tem vários pensadores que eu acompanho, até a história da humanidade. É. E a gente pode culminar, é evidente que eu não vou falar o nome, eu não falo o nome de todos, eu deixo que o público também raciocine, chegue por si mesmo a quem ele quer. Mas eu termino com a Marielle, que eu acho que é um julgamento sumário, sumário, escroto, e que até hoje não foi desvendado. Quando as coisas são muito óbvias, de você sentir o que está acontecendo, o que aconteceu. E, no entanto, não chega ao mandante nem ao executor. Eu acho muito... É o Brasil triste, é esse. E agora nós vamos ter as eleições, né, Tonico? Vamos lá na Azul, nós vamos fazer... E o que você acha que vai ser essa eleição? Vai ser maligna? O Brasil vai sofrer ainda mais ainda? Não basta a Copa, agora mais sofrimento. Eu não aguento mais sangrar, Emílio. É, eu acho que as características dessa eleição, ela pode tender para qualquer lado, mas, no momento, ela me parece que pode ser muito triste, né? Eu ainda não estabeleci em quem eu vou votar de forma objetiva. Mas eu sei em quem não votar de forma muito objetiva. E você está apoiando... Sobra pouco, sobra pouco, sobra pouco. Eu acho que eu sei... Você está apoiando o Bolsonaro, né? Você sabe? Então fala, né? Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo isso. Eu não entendo homenagear um torturador... Então, não sei se vocês sabem o que esse torturador fazia, mas eu acho que é até impróprio falar aqui, né? Ele torturou, torturava a criança, entendeu? Ele torturava os pais na frente da criança, eles torturavam as crianças na frente dos pais. Mas, ele tinha, ele injetava ratos, vocês não sabem? Não estou sabendo dessa parte. Ô, Tonico, eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando sobre isso e na molecada hoje em dia. Você não há... Porque hoje em dia, de quem vocês estão falando, representa mais ou menos o que o povo quer. O povo quer mais autoridade. Onde é que se perdeu isso aí? Onde é que foi o momento que se perdeu? Porque você... Na história recente... Na história recente... Eu falo pela molecada, porque a molecada, ela está assim... Na história recente, você tem anos atrás, há poucos anos atrás, o Darcy Ribeiro falando que se vocês não construírem escola agora, não vão ter dinheiro para construir presídio daqui a 20 anos. É o que está ocorrendo, né? O projeto de educacional do Darcy, do Brizola, era maravilhoso. Maravilhoso. Ele não achou, mas tudo bem, era. Eu não achei mesmo. É, claro, eu sei. Você está com o perfil perfeito para algumas coisas. É verdade. Então, mas... Mas, isso que eu queria saber. Onde é que se perdeu isso aí? Ele, inclusive, o Brizola gerou um filho da tua terra maravilhoso, né? Gerou? Gerou. Você está enganado. Desculpa. Garotinho é fruto do PDT. Do PT? Do PDT. Ele veio com o governador pelo PDT. Sim, e brigou com o Brizola na mesma época, sabe quando? Quando o Brizola exigiu que ele tirasse o cunha do governo. Não, 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 não. Ah, meu irmão, eu sei. Você está especulando. Garotinho, provavelmente você pode ter apertado 12 na época. Vai saber. Apertado 12 é o quê? Era o PDT, era o número. Garotinho era da galera. Era da galera, da mesma escola. Claro que eu votei. Vocês estão brigando. Não, briga, briga. Eu não sou do Rio de Janeiro. Não, mas é, mas é. Eu conheço. Eu voto em Cotia. Você tem o discurso de um Bolsonaro. Não tenho, não tenho. Você diz o que conhece sem conhecer. Tudo você... Por que eu tenho discurso de um Bolsonaro se eu me oponho àquilo? Não, você não está se opondo. Tudo eu não posso me oponho à Brizola que eu sou o Bolsonaro. Você não está se opondo. Você está falando historicamente errado. Não, 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 não. Qual é o partido que ele virou governador pela primeira vez? O PDT. Quem que era do PDT? Brizola. Então pronto. E ele terminou com o Brizola? Ele continua com o Brizola? Você sabe que o Brizola pediu para ele mandar o cunho embora? Ele pediu a bênção lá. Campos, aquela região toda. A gente sabe. Isso é história. Ô, Tonicó. Capoeira. História, irmão. Vocês têm que se dividir na FCE aqui. Ô, Tonicó. Ô, Tonicó, você se interessa por política? Não. Quase nada. Quase nada. Está quase tirando a camisa e dando no Carioca. Não, não, falando certo. Falando certo. Você acredita que tem um caminho? Você acredita que a gente tem uma esperança? Tem esperança? Eu acho que enquanto a gente sobrevive, a gente tem esperança, cara. Eu acho que a gente... Agora a gente não pode se embotar. Sim, mas eu... Então, mas eu digo... A gente não pode ser levado a pensar por coisas... Vocês não sabem, por exemplo, que o Ustra criava rato com fome para botar na vagina da mulher, meu Deus do céu. Isso é histórico. Isso é uma das torturas. Isso é histórico. Isso é normal. Não, mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu só falar uma coisa para você. Não fica nervoso. Não, não estou nervoso. Eu sou nervoso. Calma, calma. Vamos falar da prótese. Por exemplo, nós temos... Calma, peraí, peraí, peraí. Não, o Tunico é legal porque ele tem a opinião. Você acha que do jeito que... Porque o que acontece? Nós vamos votar e me parece que as pessoas vão votar nas mesmas pessoas que estão aí. E isso aí vai continuar. Vai continuar a turma que está lá. A turma não vai abrir mão do poder. Você acha que virá uma consciência no político da próxima legislatura que ele vai falar? Não, a partir de agora eu serei honesto, eu vou ser republicano, nós vamos trabalhar tudo junto para o bem da população brasileira. Não, não acredito. Mas eu acho que o projeto de futuro, ele não se faz em um dia nem numa eleição só. Ele é paulatino, ele é acrescentado a cada momento, a cada situação, entendeu? Então, mudanças nesse nível, hoje aqui, amanhã é outro, é uma empolhação. É como o cara lá chega e diz que vai resolver a segurança dando arma para todo mundo. Você vai ver um tiroteio geral na rua. Porque se um cara me der uma fechada, eu vou dar um tiro nele, ele vai me dar outro. Aí um amigo dele vem e me dá outro. O que é isso, gente? É isso que eu quero para o meu país? É isso que eu quero para os meus filhos? Nem para mim, que já estou com 70 anos, né? E a minha próxima respiração está sempre mais difícil do que a anterior. Mas, pelo amor de Deus, eu não posso querer isso para os meus filhos. E não são os meus filhos, são os filhos de todos nós. Eu não posso, não posso querer isso. Então, mas eu não entendo onde é que se perdeu, né? Para a molecada, principalmente, está com esse pensamento, entendeu? Eu não sei se é o medo que a gente está vivendo, não sei se é essa... Sei lá o que é, não é? E você acha, Tunico, que o artista, quando ele se envolve politicamente, muitos já tiveram arrependimentos. Você acha que é uma coisa importante o artista se impor politicamente? Ou, às vezes, é um erro maligno que muitos se arrependem, ficam chorando depois e falam, meu Deus, ele me enganou! E eu caí nessa ladainha, fui lá na propaganda. O que você acha disso? Eu acho que... Eu não gosto da palavra artista para o começo de conversa. Eu não sou artista. Eu sou de ofício ator. O artista me detém nisso um pouquinho. Você, às vezes, tem 50 anos de carreira, como é o caso que eu tenho agora, no meu caso. E, de repente, você conseguiu ser artista numa pausa, numa peça... Uma pausa, em todos os 50 anos, uma pausa de dois segundos, de um segundo. Porque, se você pudesse hoje perguntar para o Picasso assim... Picasso, todas as suas obras você gosta? Fatalmente, se ele não fosse... Não sendo hipócrita, ele talvez dissesse não. Mas eles compram. Então, ele assina num bar e vale... O papel de um bar e vale... Isso é artista? Artístico? Então, artista, somos todos. Todos. O pedreiro, eu, você, você, com todas as suas profissionais. Nós, somos artistas. Em um segundo, talvez. Alguns mais, outros menos. Pode até não se... Mas a busca por isso é no momento que eu digo... O homem é Deus. É quando você pausou... E aquilo completou toda a linguagem que você estava... E ali, você é Deus. É o homem sendo Deus. Que bonito. Entendeu? Uma salva de palmas. Bonito, bonito. Queria agradecer muito a presença aqui do Tunico, que veio aqui trazer um pouco de papo com a gente aqui no Pânico. Mais uma vez, eu gostaria de convidar todos para ver o julgamento de Sócrates. Deve ser muito bacana. Ele contextualizou o julgamento de Sócrates, que é aquela história que todo mundo conhece. Amanhã, estreia no Teatro Nair Belo. Boa. Às 21h, domingo às 19h. O Teatro Nair Belo fica aqui no Shopping Freicaneca, na rua Freicaneca 569. Você compra online no tudus.com.br. E o filme vai estrear dia 6 de setembro. Com o Tonico Pereira e grande elenco no... É um cinema perto de você. No cinemas perto de você. Certo, Tonico? Vamos os Trend Topics no Twitter. Tudo tranquilo. Vamos os Trend Topics. Está vendo? Trend Topics no Twitter. É? É. Sucesso. Graças a você. Gente, a agência é bombando. Tonico Pereira aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores. De volta aqui na programação da Jovem Pan. Gostaria de mostrar agora para vocês a música nova da Anitta, que é Medicina e já está em todas as plataformas. E o nosso querido Cabide vai soltar agora. Pode soltar, Cabidinho. Muito bem. Gostaria do seu comentário, Vietteiro. Não, os gringos já acham que no Brasil se fala espanhol, né? Ninguém sabe que se fala português, aí ela canta em espanhol. E coloca elefantes no... Elefantes na nossa fauna também, pessoas japonesas. Na produção cara. É, japonesas. Shakira, meio Shakira. É, meio Shakira. É para conquistar o mundo. Eu gostei. Gostei. Word News. Não, mas a música... A música está bem feitinha. O Rocão estava bem compreendido. Muito bem, queridos. A péssima da Copa. Hoje tem show. Hoje, sexta-feira, Emílio, pessoal da Zona Leste, região do Brasil e do mundo, poder estar indo lá, hoje, no Teatro Eva Vilma, o show Todo Mundo Sem Pânico, comigo, Morgado. E é uma tocinha da Amanda. E todo mundo lá, por favor, todos.com.br. Para comprar ingresso, todos.com.br, você compra o seu tipo. Isso. Eu vou estar também, além desse show aí, do Todo Mundo Sem Pânico, eu vou estar hoje no Rizadaria, lá no Teatro Sérgio Cardoso, com o Rodrigo Capela, Maurício Meirelles e... Mais alguém que eu esqueci? Um palhaço, um palhaço. Isso. E segunda-feira... Beverly Hills. Beverly Hills. Entra lá no meu Instagram, manda inbox, você que é de São Paulo, fala assim, eu quero ir que eu vou sortear ingresso, Rogério Morgado, tá bom? Então, toda segunda, a partir da próxima, eu vou estar no Beverly Hills fazendo o meu show solo. É isso aí, bichão. Eu vou embora. Segunda-feira, estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan, já que hoje é sexta-feira, certo? Pô, sextou. É isso aí? Sextou. E na segunda-feira, eu vou divulgar o Instagram da Rocinha. Não faça isso, não faça isso. Sem muito respeito. Prepare o seu coração. Diz que tem fotos, mas... Stories que são bons. É isso aí. Eu peço para só, quem sem seguir, comentários educados. Manda o seu coração, respeitosa. Comentários. Mande... Mande baguette. Mande baguette. Mande baguette. Pensa que é uma chance. Ela é rosa. Não, não, ela é uma menina rosa. Vamos falar da esquerda, então. Já fizemos errado lá na Copa, com o Bucheira Rosa. Vamos mudar a esquerda para ela. Vamos falar o quanto o Daniel é querido para ela. É isso aí. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.